Os Oscar, Vátima, Maria, César, Alzeny, Emerson e eu! Os Oscar, Vátima, Maria, César, Alzeny, Emerson e eu! Os Oscar, Vátima, Maria, César, Alzeny, Emerson e eu! Os Oscar, Vátima, Maria, César, Alzeny, Emerson e eu! Os Oscar, Vátima, Maria, César, Alzeny, Emerson e eu! Os Oscar, Vátima, Maria, César, Alzeny, Emerson e eu! Os Oscar, Vátima, Maria, César, Alzeny, Emerson e eu! Os Oscar, Vátima, 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 César, Alzeny, Emerson e eu! Música Se a galera não partiu, me fez a poeira subir, não saiu do passo, mas uma vez eu quero ver